O colapso da stablecoin TerraUSD gerou um alerta do universo cripto sobre quão estáveis são esses criptoativos. A gente discute tudo isso agora no Cashless. Vamos lá, Bruna. Semana foi de crise nas criptomoedas, em particular nas stablecoins. Vamos tentar explicar o que aconteceu, sem tentar ser tão técnico assim. Vamos tentar dar um passo para trás e explicar para as pessoas o macro do que está acontecendo. Primeiro de tudo, stablecoins. A gente já falou várias vezes aqui no canal, a ideia de a gente discutir um pouco criptomoedas é falar das diferenças entre as próprias criptos. Stablecoin é uma classe, relembrando, quem acompanha a gente já viu a gente falando sobre isso, é uma classe que pretende ter uma volatilidade menor do que outras criptomoedas, porque ela está de alguma maneira lastreada em algum ativo, alguma moeda no mundo real, e ela vai flutuar de acordo com essa moeda, vai flutuar de acordo com esse ativo. Todo mundo ficou super surpreso nos últimos dias. A stablecoin TerraUSD caiu para caramba. O ativo já chegou a custar 120 dólares, a máxima histórica, chegou a ser negociado a zero. Não sei como está hoje, mas enfim, o ciclo foi bem apavorante para todo mundo que tinha investimento. E por que isso aconteceu? E qual foi a razão pela qual você teve essa contaminação para o Bitcoin e para as outras criptomoedas? Primeiro, aí é interessante que a gente fala da classe stablecoin, mas dentro das stablecoins também tem classes. Você pega o Tether, a maior stablecoin que a gente tem conhecimento, cada emissão dele é lastreada por uma garantia em moeda real. Então, o Tether de dólar, que é paridade de dólar, ele deve ter um dólar como garantia. Só que nem todas as stablecoins, mesmo dentro da classe stablecoin, ela funciona com um lastro com um ativo real, com uma moeda real. Você pode também ter uma lógica de paridade que é baseada em um algoritmo. O que a gente chama de stablecoin, algoritmo não colateralizado. Ou seja, não tem uma reserva de moeda e a estabilidade é assegurada por um algoritmo, que ele, de alguma maneira, regula a oferta e demanda para manter essa paridade com o ativo que ele está indicando com o qual ele teria paridade. Dólar, alguma outra moeda fiduciária, ou qualquer ativo. Você tem mecanismos que, de alguma maneira, o algoritmo faz para poder estabilizar esses preços e eles são baseados em alguma medida em base de demanda e oferta do mercado. Então, no caso específico, quando a demanda da terra aumenta, um token do Luna é destruído para garantir a estabilidade da cotação. Só que o que acontece? Esse é o mecanismo que a gente chama de autorregulação e você consegue, de alguma forma, alinhar pela paridade. Só que esse mecanismo funciona até que teve uma venda maciça da terra, dessas stablecoins. Aí, no final das contas, a coisa não funcionou, o pânico acabou entrando, você começou a ter uma venda muito forte, muito maciça dos ativos e aí veio a desvalorização. Então, ele funciona dentro de uma lógica de venda e de oferta e demanda razoavelmente equilibrada. Se ele sai dessa lógica equilibrada, ele não conseguiu segurar e veio uma desvalorização em massa e acabou afetando essa crise, gerou uma desconfiança tão grande que acabou gerando também impacto no Bitcoin. Então, o ciclo todo, primeiro, eu acho que tem duas mensagens interessantes. Primeiro, a função das stablecoins e o que as pessoas acreditam que essa stablecoin entrega, que é mais estabilidade. E o fato de que, talvez, nem sempre isso é entregável, dependendo, inclusive, do tipo de forma que você busca essa estabilização, esse modelo de paridade. Nem sempre a situação vai ser tão simples como é, por exemplo, no caso de uma ancoragem que é lastreada em um ativo real. Você tem formas, algoritmos, de você chegar nesse mesmo resultado, só que quando você desequilibra muito a oferta e demanda, não necessariamente esse resultado de paridade é atingido e aí você pode ter uma corrida. Foi isso que aconteceu. É, e eu lembro quando a gente estava fazendo, a gente tem um relatório explicando cripto, stablecoin, as diferenças, um vídeo aqui no YouTube também, vai aparecer em algum lugar para clicar, que já tinha alguma sensação, você já via alguns especialistas preocupados com o quão estáveis eram as stablecoins. Por isso, assim, existia uma comparação. Quando começou o debate regulatório lá, não, mas o que são os stablecoins? Elas são moedas? Com qual equivalência existe? E aí tinha uma preocupação grande que elas funcionassem como fundos de mercado monetário, que foi o que gerou a crise. Teve a crise em 2008. Mas eu acho que o mais, o que chamou mais atenção no caso da Terra, do que aconteceu, é que foi muito rápido, né? Você vê o pessoal analisando o quão pode derreter em muito pouco tempo por causa desse processo de como ela se equilibra, né? Então, a gente já chegou a ver que alguns especialistas falavam, olha, se os investidores venderem muito ST, vai demitir uma quantidade muito grande de luna, vai desvalorizar as duas ao mesmo tempo. Então, você já via a gente questionando o mecanismo de estabilidade de algumas stablecoins, porque é isso, você tem esses dois tipos, né? As que são ancoradas em um ativo real, as que são equilibradas via algoritmo. A crítica se aplica muito, se aplicava de alguma forma as duas, mas acho que tinha uma incerteza maior em relação às algorítmicas, que em algum grau se confirmou, né? Porque foi, acho que um dado que eu vi que chamou a atenção é que para impedir que a queda piorasse, o projeto Terra liquidou 850 milhões em Bitcoin, só que isso só pressionou a cotação do Bitcoin ainda mais e piorou o processo. Então, ficou assim, ninguém sabendo o que fazer e em um espaço de dias derreteu. e é uma coisa que você já via alguns especialistas, quando o debate regulatório começou, o BIS, já falando que se fosse dar errado, ia dar errado por aí e agora a gente viu o primeiro caso de uma dando errado, não significa que daria errado necessariamente para todas, mas o risco, aquele que apontaram, olha, se der errado, vai dar errado aqui, ou aqui acontecer. Essas críticas que você falou, elas estão bem associadas a esse objetivo de manter a estabilidade. Já via, sim, essa expectativa e que de fato essa situação pudesse ocorrer tanto que ela acabou acontecendo. Mas acho que o que explica um pouco isso, que talvez potencializa esse risco, está muito relacionado com a ideia de transparência do lastro das moedas digitais. Os emissores de stablecoins, eles têm, eles têm um problema, que é passar para as pessoas, para os detentores, as pessoas que compram as moedas que eles emitem, a certeza de que a stablecoin é segura, pelo menos para a finalidade que eles estão estabelecendo que é a de paridade com algum ativo real. Se você não consegue passar essa segurança da forma correta, naturalmente, você corre o risco de você ter uma corrida contra esse emissor, que foi o que acabou acontecendo no nosso caso da Terra. E se isso acontecer, mais uma vez, em uma escala muito grande, num momento maciço, que você tem o resgate sendo demandado com essa paridade ao mesmo tempo, você tem aí uma desvalorização do ativo, não tem como. Muito difícil você conseguir segurar essa paridade. Nos bancos, você teve até uma solução para isso, porque você tem a ideia da criação dos seguros federais e você tem uma figura centralizada do Banco Central conseguindo, de alguma forma, endereçar esse risco ou minimizar, mitigar esse risco. Na cripto, você não tem isso, você não tem essa figura central. Você, na verdade, os próprios emissores é que precisam fazer esse papel de convencimento dos detentores e manterem as suas moedas para você não ter essa corrida e você ter esse efeito sistêmico que pode desvalorizar se brutalmente um ativo. Então, o risco está um pouco relacionado a isso e à medida que ele vai se transformando em algo mais relevante na sociedade, as pessoas utilizam mais, fica difícil de você entender como é que isso vai ser resolvido. Um ciclo que já se iniciou, por exemplo, foi o de judicialização. A ideia de você começar a litigar se a transparência do lastro e essa garantia de paridade é algo que tem transparência suficiente, se é ou não suficiente. Basicamente, você já teve esses movimentos de judicialização que essa, de fato, essa paridade de um a um não se sustentava, não era verdade e que isso, de alguma maneira, colocaria o risco para os investidores sem você conseguir passar esse risco da forma real, da forma concreta de fato de uma pessoa que seja um detentor de uma dessas cripto, de uma dessas stablecoins, esteja disposto a enfrentar. Então, para mim, acho que o grande ponto do que aconteceu dessa última semana tem a ver com transparência do lastro, tem a ver com o que você espera especificamente de uma stablecoin e tem a ver com quantos investidores estão ou não estão preparados para enfrentar esse risco que é gerado a partir dessa opacidade e dos limites que esse stablecoin tem de você conseguir manter essa paridade. Eu acho que isso ainda está em construção. Dado que é um produto novo e as formas de você garantir essa paridade também podem se alterar, a gente falou aqui logo no início, pode não ser mais um ativo real, você pode fazer algo que seja baseado, lastreado em certa demanda que seja controlado por um algoritmo. Como é que a gente garante isso sem uma entidade central uma proteção para o investidor? Será que isso é possível? Isso não é possível? Acho que isso vai ser a discussão dos próximos meses, com certeza. Eu acho engraçado que eu li ano passado um artigo de alguns economistas de Stanford falando, comparando que a situação das stablecoins era muito parecida com o que tinha na época que eles chamam do velho oeste bancário nos Estados Unidos e que a solução foi justamente botar os graus de centralização que existem hoje que as criptos querem tirar. Então, alguma sensação de full circle e volta para esse debate se precisa de algum grau se não de centralização de regulação ou como resolver. Mas, assim, além das reações, por que isso? Os reguladores já vinham falando disso. Mas teve a reação do mercado também, né? O que que aconteceu quando essa desvalorização veio em dias, foi realmente muito rápido. E aí, acho que a primeira, assim, que eu vi foi o pessoal que defende, né, as stablecoins enquanto sim algo que pode ser estável falando... Achei a frase, enfim, não sei se era do jornalista ou se era dos próprios especialistas mas dizendo que não era pra jogar o bebê fora com a água falando que as stablecoins justamente as que são lastreadas em moeda como a Tether como a STCoin elas conseguiram se manter relativamente estáveis mesmo com o colapso da terra. O colapso da terra não chegou a transbordar imediatamente, pelo menos, pras outras stablecoins. Então, isso seria um indicativo de que poderia ser um problema da terra e de stablecoins como a terra não necessariamente de stablecoins como um todo. Então, essa foi uma reação do pessoal mais otimista, né? Mas teve também um pessoal que falando que ia ter reforçando o efeito cascata na bolsa de valores reforçando que o crash da Luna não tinha salvação então, que muito provavelmente, assim, não ia conseguir reverter pra ela que se acontecesse com outras stablecoins também não seria algo reversível. Então, o mercado reagiu, assim, não existiu meio que um consenso acho que foi tudo tão rápido que tá todo mundo meio que reagindo no susto ainda. Então, a gente vai ter que talvez esperar um pouquinho pra entender o quanto o mercado entende do fenômeno em relação à Luna especificamente ao que aconteceu e o quanto ele vai botar, né, em um nível de abstração maior o quanto isso vai reverter nas outras stablecoins e em como se faz como se negocia o quanto se tem de confiança porque isso tem a ver com a transparência do lastro, né? Então, uma das preocupações é o quanto de confiança você vai ter no lastro das outras agora que a primeira quebrou. Isso é uma pergunta que não se respondeu ainda existe esse grupo de especialistas dizendo que se no primeiro momento não aconteceu de derreter tudo de uma vez talvez seja um bom sinal de que não vai mas a preocupação ainda está ali é como se tivesse um fantasminho ao redor das outras stablecoins que o mercado tá ali esperando pra ver o que vai acontecer, né? É, assim, quando você vê sempre copo meio cheio e copo meio vazio, né? Então, teve muita gente que leu isso como, na verdade, uma prova de resiliência das principais que tomou eras e teve gente que falou olha, isso aqui é um risco que você precisa de fato começar a enfrentar mas acho que, assim é meio que óbvio que os reguladores vão reagir a essa situação primeiro porque isso já é algo que já está sendo sinalizado você já tem já há algum tempo relatórios de autoridades regulatórias começando a se preocupar com os stablecoins, né? Então, o FED já soltou relatório sobre isso o Banco Central Europeu já soltou relatório sobre isso o Banco da Inglaterra já soltou relatório sobre isso e eles estão preocupados em particular e eu acho isso uma preocupação bem interessante dos vínculos do mundo cripto com o sistema financeiro tradicional é óbvio que você consegue identificar que três grandes stablecoins são, sei lá 80% do mercado a Tether, USD Coin e a Binance USD mas em que medida essa relação entre os stablecoins e o sistema financeiro tradicional pode representar um risco maior mais macro é ainda algo que as pessoas estão estudando primeiro primeiro acho que é o fator de transparência com relação ao risco de awareness de conscientização olha mesmo os stablecoins lastreados por reservas podem ter algum problema de liquidez pode ter algum problema nessa relação de paridade que ela promete o caso da Terra talvez seja um pouco diferente porque de fato é um outro modelo de estabilização da paridade mas esse risco existe e por existir esse risco na medida que você vai escalando as operações junto com o sistema financeiro tradicional em alguma medida você está trazendo todo esse risco do mundo cripto também para o mundo tradicional será que ele é relevante? será que ele é grande o suficiente para provocar todo esse movimento? difícil você saber agora embora os reguladores já estejam sinalizando que sim mas talvez a solução regulatória esteja começando a amadurecer independentemente desse risco ser enorme a ponto de ser sistêmico ou meramente algo suportável como qualquer outro ativo financeiro mais tradicional eu acho que isso ainda está a ver mas acho que a parte que já foi e que agora é uma questão de pouquíssimo tempo é ver uma estrutura regulatória na verdade eu acho que as autoridades regulatórias estão começando a estudar como fazer isso e ver como é que ela faz e eu acho que esse ponto de contato com o mercado financeiro tradicional vai ser talvez o grande eixo regulatório você começaria a fazer pelo mercado financeiro tradicional nesse ponto de contato que você tem com o mundo cripto e desenhando estratégias regulatórias a partir desse ponto de contato isso a gente vai ver provavelmente se não ainda em 2022 logo no início de 2023 acho que é um cenário muito muito próximo de acontecer aí a gente está acompanhando esse processo dos reguladores reagirem as criptos e as criptos e estebocoins também desde 2020 então a gente viu ali 2020 era muito tem que regular falando não estamos começando a perceber que tem que regular 2021 já foi muito mais regular o que? eu acho que agora em 2022 a gente está chegando no tá bom mas regular como? e aí é isso se a gente acompanhou esse debate aí tem muito material aqui desse período já desde o iniciozinho vai continuar tendo mas pra isso é só se inscrever no canal ativar o sininho que vai ter muito mais e até semana que vai até semana que vai gente tchau tchau